Tati, o que acontece? Tamo um squad aqui Eu, Shocker, Chubby e Jenny Beleza? Todos estão em live Provavelmente, então Exclamação Jenny, exclamação Shocker, exclamação Chubby Vamo lá, vamo lá Let's do it Tem que ir pra onde? Ah não, tá, pegou pra direita ou pra esquerda? É, não, eu tô no da esquerda Tem uma madeira caída no chão, né? Acho que quebrou um vagão Olá, senhores, sim, senhor Taca-me, vou te dar time Oh Ah, tamo bem, né? Bem armado Não dá pra correr mais, Jenny, tô indo Ah, choca! Ah, tá correndo Vai se fugir Vamos, Shocker, nossa arma Caraca, tu tá longe pra caraca, viado Acabei de nascer aqui, pô Ih, eu acho que o don da base tá aqui, véi O don logou O cara tá de elca aqui, véi Chegando, Juninho, segura Prepara pro pé Vai, Juninho, sobe, Juninho Sobe, Juninho Subi, subi Ai, mas precisa de mais um, pô Precisa da Jenny Mentira, precisa não, precisa não Tá de boa Deu pra subir? Deu, deu Ah, só tem machado, véi Chegando a base ali, 340, Juninho Ai Ai, onde? 340 ali na casa de Tete ali, ó Não dá pra entrar nessa base? Acho que o cara entrou e morreu, tem uma trap Sim, sim, mas o cara tá pelado aqui, ele conseguiu lutar Ah, só tem res aqui, pô Mais alguma coisa, né? Dá pra descer aí, hein? Já desceu? Não, eu não desci, eu tô com medo Deixa eu descer aí, eu tô pelado, só preciso do pé aqui Tá, mas esse cara tá de oca aí, pô Não, mas o outro lá tá mirando pra cá, lá da casinha Ó, o amigo dele veio Meu, tá vindo de DB, pô Eu vou meter o pé, Choker Tá, eu lutei o cara aqui, mano Não tem nada Eu lutei Corre, Juninho Meu Deus Meu Deus, ai Eu tô com 10 de vida, Choker Ai, Choker, para de me pôr Mano, mano Me ajuda aqui, cara Ai Toma Valeu, Choker Não pega o meu amigo não, vai na boca Não pega o meu amigo não Corre, Jenny Me ajuda aqui, cara Fecha a porta Eu morri pra radiação fechando a porta da base Mano, a porta da base tá aberta, meu Deus Isso, mano Morri na porta Vai morrer pro lado de dentro? Também na porta, não Acho que sim, pro lado de dentro Ah, tava gordinha, hein, Jenny Salve, morre de radiação Salve, Lovizeira E aí, cara Salve, salve Cara de Sark Ai, que vontade de matar Eu queria que eu tava a matar eles Acho que eu vejo Eu tava reciclando um monte de coisa, velho Só que era 1x2 Se eu quiser matar eles Não, bro, não Caralho, que azar, mano Mano, eles chegaram Não, não Não, não Não, não Ai, cara Tava reciclando um monte de coisa, velho Olha o tamanho Tava com um monte de coisa já Desgraçados Bomzinho Bom É, eu acho que o recruto Chega no caso deles ali Vai, 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 eles Você vai matar todo mundo A gente, tipo, pega eles Ah, mano Tava full das tranqueiras Já, 300 socato Um monte de coisa Desgraça, velho Queria virar o alvo Mano, eles mataram os caras No meio do aberto, eu acho, né Matou os caras Dropou no aberto ali Mano, os caras me viram Agachado Droparam pra atirar em mim, velho Mas são muito cabeça de ovo Oi, senhor Senhor, senhor Não fui malhar hoje Ah Só pra ir você fazer Que é o negócio Mas, cara, ó Eu tava fazendo umas pesquisas E quando você malha a perna É bom Tá ligado É? É Esse patiozinho aqui Dá a garra, hein O que? Oi, oi Deixa eu trazer a palavra Fala rapidinho Oi, oi Minha irmã vai dar uma festa Aqui em casa Só você Só você Que horas? Você vai ter banho aqui sim Que horas? Que horas? Seis horas Seis horas Seis Seis Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Ih, o cara tá de oca É oca que atira Que isso, cara? Pô, essa arminha aqui é ruim, velho Mano, isso aqui atira feijão, cara É a melhor arma do jogo Eu só tentei uma vez Mano, ó Eu vou te dar só red E tu não vai morrer Quer ver? Ah, brincadeira É brincadeira Não, não quero arma não Não quero arma não, cara Eu quero a tier 2 só Arma eu não aceito não Sai fora Vamos lá, vamos comigo Não, mano Eu tomei tiro Só que eu tinha magic kit Pô, tô bem de vida Cara, com essa apontada Aí já era, gente Ah, eu vi o fim do túnel E voltei É a apontada da morte E as vezes que do nada dá um Enche a bola de arma aqui, rapaziada Toma Do nada dá uma fisgada no peito, gente Ah, mas isso aí Uau, meu Isso aí é foda Isso aí, tá ligado que é, né Que não é nada do coração É Tipo, a gente fica sentado curvado assim E quando a gente vai respirar Ou vai ficar reto Tipo Não, só na perna A perna fica como? Meu amigo Sim A perna do Juninho tá grossona Tá Tá, tá Abaixaram Cara, ó O meu bicep cresceu 5 centímetros, pô Tá louco É coisa pra caralho, velho A perna do Juninho tá big, velho Ah, você vai ver, pô Próximo BGS Eu vou chegar, mano Nossa, eu vou entrar nas pós de lado, pô De lado, com o braço aberto assim Tá olhando pra cá Tá olhando pra cá, vê se tem alguém Onde é azul Tá vindo, tá vindo Quando ele encostar aqui, eu mato ele Eu tô na caixa d'água E tem bot, você spawnou o bot Deixa ele matar os bots primeiro Sim, sim, ele vai matar os bots O mané, a gente tá caminhando bem embaixo dele Mas era 4, velho Por enquanto só esse daí veio pra cá Ué, cadê os outros? Ai meu Deus, que susto, caralho O bot tá ali Ele vai fazer sozinho essa porra, hein? 200 agora Mas não sei se vocês vão querer vir pra cá Tá aí, o que tava aqui acho que colou no muro, hein É, ele tá, eu vi ele no metrô Depois eu vi mais Tem minha frente Também capa já Vai te puxar ele Tá, os outros tão descendo do gelo lá Ué, o outro tá descendo Deixa eu colar o outro lá que eu pego ele aqui de cima Vai ter que matar o bot aqui, não vai Vai ter que matar o bot aqui, não vai Será que não é nem minha agora? Eu não vejo nem De duas ou três nele Tinha um outro vindo amigo dele, lá de 200 Vi, vi Vou descer daqui Só que eu não tenho info, velho Pode, você O outro tá vindo já, colando no muro jurinho Beleza Se ele entrar aqui, você fala 240, 240 Vou tentar pegar ele por fora aqui Matei Matou o cara? Matei, matei O outro O do, do, do O do Betroto matou, né Aham A palminha, não, não A palminha, a palminha É Tá bom Tá bom, tá bom Tom, cmp5 Não, tá bom Poderia ter vindo uma K, né Mas Duas portas dupla blindadas e uma c4 Tá bom Pô, duas portas dupla blindadas é Tá bom Tá bom, tá bom Tá, mas poderia ter vindo uma Kzinha Só pra deixar mais Desardão, né Eu tô ligado que tá, tá arredado Mano Não, a gente, uma c4 a gente quebra o muro deles ali Rouba todas as fornalhas lá Ah, o que que eu vou dizer? Não sei Minha meta de criar base Não quero ver ninguém me copiando É fazer uma base de fornalha com pixel bar Você acessa o pixel pra pegar a fornalha? Não, não, não É uma base de fornalha com pixel bunker Acho que ninguém nunca vai imaginar Agora tu falou, vão, né Não, vão é difícil Batei um minizinho É, tão de mini, tão de mini Dois caras pelo menos Dois mini, dois mini Dois mini Dois mini Dois mini Tá, tô de AK No Guindachi tem alguém aí, então Não vejo no Guindachi 4-3, 26 Dá pra dar uma volta Mano, é o cara vacilando ali embaixo O Guindachi tem alguém Vai me matar um Eles não sabem quem está aqui, mano Vê se isso aí, se isso aí Mano, eu preciso atirar Matei um, matei um Guindachi Fudeu Vai, 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 vai Tô travando, tô travando Cuidado amigo Fogo Matei um, pode Tô tomando cedo adeão, Jorani Batou outro bode Tomei de 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 bode Na água, na água Tomei de bode Tomei de bode Não, desce, desce, desce Pera, pera, fica quieto Fica quieto Fica quieto Eu vou te levantar Segura, segura Um, dois, levanta Levanta, levanta 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 na dine Tomei de bode Fica quietinho Um, dois, levanta Tomei, não Pode Tem cara na água De L9 Cuidado aí, Juninho Tem um cara no duto Sim, sim, sim Matem, matem 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 Não, não Tem mais um Tu pode ir jogando as armas pra água Igual aquele dia Mas ali é foda É, aqui é mato Ah, é verdade Cara, eu acho que só tem mais um Cara, vocês conseguem voltar? Eu tô na praia Mas não tem como voltar Sei lá Tem um espaço ali, sei lá Mas aí não tem como Olha se vocês acham um barco Eu já tô com 9 Eu não acredito Puti, abri essa casa aqui Meu Deus Mano, matei mais um aqui Que isso? Tem mais, tem mais cara Gruvando Sao aí, tá o fervo, hein Eles subiram, eles subiram Eles subiram Dá pra ter no mínimo 4 Mas se tu saísse com os 2 gears Com o mini Largavam na bola Não dá, não dá Não dá pra sair comigo Depois voltava e Largava Tem um balão aqui no cotorra Mas não tem Mais um Joga as armas no mar Tem uns cabeça de ovo Ô, foi mal Mano, o chate tá mandando jogar arma no mar Vocês não vão achar nunca se eu jogar arma no mar, véi Não vai, não vai Aqui é mato, cara Ah, não escutou mais nenhum passe até agora, hein Só bot Mas então, não tem os botes embaixo Sim, sim, só botes andando Ó, que pata aqui, hein Mostrando um barco? Tá, botes aqui, tem o cara de AK, tem o cara de AK ainda Não achei aqui também Então é um botes chegando por baixo de barco? Não, não, botes de cima tipo O heavy, tá ligado? Mas às vezes eles vão pra baixo Tá, mas tá em cima Eu tô assistindo aqui Ah, bom Meu Deus Eu matei uns caras Meu Deus Ele não matei isso Tá, pega os caras do barco Pote, launch, gás Muita coisa Agora esse cara é a pena ir pro caro Ô, pra launch Qual aí? Não, é pro caro Não, é pro caro Talvez, talvez 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 vou estar nadando Nossa, faz 10 minutos Tem um cara de AK só, mano Mais um só, velho Mano, acho que vou botar todas as armas no cubo de um cara aqui no duto, velho É, pode ser, Júlio Mas fica com uma aí Que eu acho que quando a gente subir é bom tu dropar na doca, velho É, então Tem um cara de baixo doca na água A gente vai ter que encostar de barco aí Sim, sim Não, o perigo Ele não vai matar mais? O perigo é o mais Não, o cara de baixo não é o perigo O perigo é o cara de cima Tem um AK em cima ainda, tá ligado? Não sei onde ele tá Sim Se esse cara tá fugindo de ela, eu vou deixar, tá ligado? Eu tô com o luxo dos amigos dele tudo Ah, chegou Meu Deus, chegou o barco Se for inimigo, deixa daí Matei Mano, tô numa posição muito ruim pra matar os cara Olha, ele vai querer subir? Tem cara na água Tá de escuba, tá de escuba Ele vai subir, vai subir Ele vai subir no nosso barco Sobe aqui, vem cá, vem cá Tá de nível Tá aí Fui eu, fui eu Bele, beleza Nossa, tá com sete de vida Aqui, ó, vem cá, vem aqui, choca Tô armadinha Aqui, ó, vem pegar arma aqui atrás Eu vou, eu vou Vou pegar esse hazmat aqui Pega AK aqui, todo mundo Quem é esse aí? Vem cá, vem cá Tem cara aí dentro? Tem mais um, não foi o K, meu lá no topo Ó, eu só tenho um AK, mas não tenho roupa Se vocês me seguirem, eu dou roupa Aqui, 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 ó Faz mate, faz mate Outra AK aqui, ó De seringa Ó, mais seringa Mais algum? Chubby Vou pegar aqui, Chubby Vou dar duas seringa só, Chubby Ó, capo e peito só Tá bom, tá bom Tá ótimo Tá, logo que eu Quer mais Vambora Tá Tem um cara no topo agora Ó, CMG no bot, meu Deus Pô, tá de quê? De AK? Aham Tô indo pela escada do fundo Aqui no fundo Matei, matei Boa Boa Tá, se pá é só ele Não tenho certeza Nossa, cheio de coisa Ah, então alguém vem aqui comigo Jenny, pega o fogo aqui Pra mim, ó Cadê a gente tá? Ele não fez o cartão verde Não Não Mostra, Bolt Tá Deixa eu ver, né Peguei aqui, tô aqui pegando Pegou tudo? Aham Não, faltam umas paradas Falta 100 entre o bagulhinho aqui Pega, pega 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 Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, 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 pega Só tem que segurar um minuto Vambora, gente Vambora, vambora Vambora Foda Pega, pega Pega, pega Pega um pouco Agora ele já tá subindo Tá saindo de boa Eu acho que um desses clãs que nós deu o counter era BR Era quem? BR Só não sei É Caralho, que bonitinho Ó, tomou um seco de AK Só pra prender Ah, não pegou Ah, não sei Não é não, é não Ah, ele murou a base dele Tem sentry Caraca, o Ivo tá bem na fita, né Rapaz, nós ia faz O que? Nós vamos ter que te ousar, velho É, velho Você vai ser ousado Mas não tem onde botar esses minis aqui, não Ah, tô calma Pega, pega, tem aqui tudo Ô, vocês tem espaço pra pegar esse combustível aqui? Não tem espaço, não É, nós vamos ter que botar Vamos botar Hum, ai Mano, vamos usar bastante Vamos botar os minis dentro do recruta, né, cara Recruta, tem espaço pra todo mundo aí? Aquele negócio lá? Na galera, ué Aquele negócio lá? Ixi Ixi Pega assim, ó A sua assim Olha isso aí Então, tiras daí Eu subo com a roqueteira lá na bordo Já que tu tá nem bala, ó Ah, abaga mais uma aí Vamos embora Já vai recruta Vamos embora Vem, vem Vamos embora Juninho, seu vagabundo Pô, eu tipo Eu quero dizer Vai, vai, vai Caiu na cabeça do recruta, pô Vem, me deixou com 20 vidas, velho Comeu, sujinho Ai, caralho Passou por cima do MTX Caiu na cabeça do corno Eu pensei que ia estourar um mini, cara Ai, caralho Tem mais uma sender pra ele A gente tem que colocar sender na base agora, né Ué, então Ué, em que palco ele vai jogar, pô? Ai O link do jogo, live do Gaules, pô Caralho, lagou Tá, porra Não sai dúvida Lagou, lagou Nossa, mano, a base do cara renderiza ali Um FS vai pra 50, velho Ó E aí, mais 3, velho 3, 3 Aonde, aonde? Aonde, aonde? 240 A lá, 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 240 Dropei aqui, ó Ué, lá na frente A lá, dá ali, Jenny Dá ali 280 Tem um ponto só De trás Tem um ali 4 Nossa senhora Que é isso? O Rasmat não tá com a gente caindo Vou deixar pra vocês Acho que a gente vai subir Caralho, não morreu Ó, direita Matei um Pode Tem outro aqui Esse não tem um mais caído, hein O Rasmat é azul, Jenny Eu acho que esse cara lootou a Cipá Cipá levantou, né É, não tá caído aqui onde você derrubou Então, na sua direita aí Vai esquerda agora Tá É, o cara tinha lootado aqui Eles tão tudo de pump Ah, por isso que ele subiu na base De bala verde Aham Mas eu ainda posso falar Não Ó, esse PVP aí não é eles Aí pra esquerda aí, ó Não, não, não Ó, um pouquinho chadalho deles Oh Ó, ele tem carga na frente Ah, esse é, esse maluco Esse maluco falou no certo Acho que tá bem Tô sendo brubado O cara tá puxando aqui No amigão aqui Vou deixar ele morrer primeiro Porque depois eles trocar Ele matou Tô falando que é pela esquerda já Vou pegar o cara pra fugir Pelado lá na frente Eu tenho Eu Tem mais um, acho Tô tudo branco Menos 16 É que o outro tá ranhado M2, what? Que? M2, 16x, tudo aqui O cara tem M2 Ah, pô Pra meter o louco aqui, pô Vai ser diferenciado Wait for players Calma aí, calma aí, pô Aí, ó Eu não vou assistir o jogo da Fúria agora Só vou ficar olhando mesmo de longe O B é o que tu aposta Tá 5 ali, né? Mas daí se tu girar o scroll pra cima Ele aumenta Pô, eu tô com 13 Vou pedir Pra pedir é o H Pede hit Aí tu pede O S e tu segura Se tu acha que tá bom Ó, dei hit também Caralho, alemão tá com 10 Ó, fechei 20, alemão E tu? Ué? Alemão 15 Acho que tu pode pedir de novo, alemão Eu vou segurar O alemão estourou Máquina fez 21 Ladrona Ah, perdeu também São ruins São ruins Ô Aposto 10 Pera, eu contra vocês? Como é que é? Não, todo mundo contra a máquina Coloca as armas no pixel gap Ah Eu não sei O que que eu faço? B B B é a aposta Aí Quantos que eu fiz? Chubby tá com 4 ou 14 É que o As vale 1 ou 11, né? Pode pedir Eu fiz 17, vou segurar É, tu pode pedir Ó, o Chubby fez 21, segura S Juninho, pede uma carta aí, Juninho É... É pedir uma carta o quê? É o H, Juninho Ah, H Tô bugado Ó, Juninho fez 11 19, segura, Juninho Ó, segurou o main Ele vai fazer 21 Ó, ela estourou Ganhamos todo mundo Chubby muito, cagão, velho Ó, 17 Mais 17 Opa Não, não, tá de sacanagem, Chubby Quem tá xingando amigo? Eita porra Esse amigo torrou Fudeu Oi, pessoal Ai, meu Deus Opa Se eu vim com você, eu vou derrubar minha arma Mano Ó, meu, ele ficou olhando pra gente Giant, giant, giant Mano Opa Vamos jogar Oh, você é o cara que... Sim, é eu Sim, sim É o cara que é o moleque que eu ajudei lá, chat Eu sei jogar essa porra, só não saber como é que pediu os vagões Ai, cara Deixa eu botar pra andar essa carniça aqui antes que a gente rip Vai vir, Jenny Ah, tô indo 15, velho Tô fudido, cara 15 é perigoso Pô, se vem, tipo, duas cartas igual Do mesmo valor Tu pode dar o double Que daí ele divide em dois jogos Com uma carta só Entendeu? Aí tu pede pros dois jogos Caralho I don't know if I'm okay I don't see the light of day Looking up to higher ground Thinking that'll be your sweet escape These days gotta schedule a romance They say that love is a slow dance A short bike ride See the crib Use of no hands Oh, shit, it feel like I'm floating But I'm falling With both eyes closed When I let the world spin I don't know if I'm fine I don't know if I'm fine